O curso de estrutura avançada do IRCAD é um curso excelente, ele realmente é um marco diferencial na vida do cirurgião. Os professores são excelentes, a estrutura é excelente e a gente aprende muita coisa nova aqui, muita coisa importante para o nosso dia a dia. Realmente, é um marco na cirurgia dos nossos alunos, o cirurgião chega com uma perspectiva e sai com uma perspectiva completamente diferente. Temos os melhores professores do Brasil nos ajudando, nós temos um laboratório que tem as últimas novidades do mercado, temos todos os equipamentos disponíveis e modernos para videolaparoscopia, temos um auditório com possibilidade de transmissão ao vivo, inclusive transmissões 3D, cirurgias robóticas. É um centro de primeiro mundo, é excelente. Para vocês que se interessaram pelos nossos cursos, acessem as nossas redes sociais, acessem o nosso site, lá vocês vão encontrar todos os calendários de 2019 e 2020, com o nome de todos os cursos, nome dos professores, currículo dos professores. Tenho certeza que vocês vão ter vontade de vir fazer um curso com a gente. Legenda Adriana Zanotto